O deputado federal Aldo Rebelo será o novo ministro do esporte. Ele assume a vaga no lugar de Orlando Silva, que deixou ontem a pasta. A cerimônia de posse do novo ministro está marcada para a próxima segunda-feira. O nome de Aldo Rebelo para o Ministério do Esporte foi confirmado pela ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas. Pela manhã, os últimos detalhes foram acertados com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. Aldo Rebelo substitui Orlando Silva, que ficou à frente da pasta por cinco anos. O novo ministro afirmou que tem pela frente grandes desafios. As orientações de procurar conduzir o ministério com os desafios que estão à frente do país e também do ministério, Copa do Mundo, Olimpíadas e todas as tarefas relacionadas, não apenas com os programas do ministério, mas também com esses eventos internacionais que vão ser sediados no Brasil. Aldo Rebelo tem 54 anos. É jornalista, é escritor e deputado federal desde 1991. Está no seu quinto mandato como parlamentar eleito pelo Estado de São Paulo. Na Câmara dos Deputados, presidiu a CPI da Nike entre 2000 e 2001 e a própria casa entre 2005 e 2007, quando foi aprovado o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Aldo Rebelo também foi ministro da Articulação Política no primeiro mandato do presidente Lula. À frente da pasta, fez a intermediação do governo com o Congresso Nacional, além de estados e municípios. O último projeto relatado por Aldo Rebelo este ano na Câmara dos Deputados foi o do Código Florestal, que propôs mudanças no marco legal do setor depois de duas décadas de discussão na sociedade.